São 6 horas e 55 minutos e você vai ver nesta edição. No Vale do Aço, uma senhora de 61 anos foi condenada a 14 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado pelo crime de tráfico de drogas. Foram condenados os dois homens acusados de matar o empresário Antônio Eduardo Figueiredo em Caratinga no ano de 2018. Juntas, as duas condenações chegam a quase 48 anos de reclusão. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o número de famílias que vivem nas ruas do país passou de 194 mil para 291 mil este ano. Nossa equipe no Vale do Aço acompanha uma situação dramática na cidade de Ipatinga. Agora, no MG Record pela TV aberta, no facebook.com.br TV Leste.